O SISCAP anunciou hoje que vai entrar com uma ação judicial contra o processo de privatização da Improfac. O presidente Eliseu Tavares afirma que tal decisão contraria o parecer da entidade reguladora independente da saúde e que a entrada de um novo concorrente no mercado farmacêutico é ilegal. Uma posição que contraria o parecer da Eris para quem a privatização da empresa de importação e distribuição de medicamentos é legítima. Mas, do ponto de vista dos trabalhadores, também corroborado pelo SISCAP, o governo andou muito mal enquanto acionista e representante do dono da empresa, isto é Improfac, ao não defender os interesses de Improfac, dos trabalhadores e porque não da própria sociedade. Ora vejamos, porquê? Primeiro, por ter ignorado todos os pareceres técnicos emitidos por entidades competentes e credíveis que confirmam o monopólio do Estado no caso de importação e distribuição grossista de medicamentos através da Improfac. Ter permitido que, nestes termos, ou seja, de forma ilegal, a Eris ter licenciado um player privado para esta atividade de importação em contramão com as leis vigentes. O SISCAP defende que se trata de um licenciamento irregular, já que o setor da importação e distribuição de medicamentos pertence ao Estado. Do contato com o governo realizado no passado dia 8 de fevereiro, mas concretamente com o senhor secretário de Estado das Finanças, mandatado pelo senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, obtivemos a promessa e o compromisso que, da privatização da Improfac, uma empresa pujante e sólida ao longo dos anos em Cabo Verde, não vai resultar nenhuma perda de postos de trabalho. A Improfac tem como acionista o Estado e o novo concorrente é formado pelo conjunto de cerca de 80% das farmácias nacionais. O presidente explica as razões da angústia dos trabalhadores. Não só por conhecer o histórico de privatizações mal sucedidas, mas pelo facto de já poder, no imediato, evidenciar que o volume de vendas começa a cair de forma drástica e preocupante, já nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período homólogo do ano passado. É que não se pode, com coerência e com honestidade, afirmar e defender que a entrada do novo player, constituído por cerca de 80% das farmácias nacionais, que passam a importar diretamente e a destruir a mais de 60% do mercado nacional, não vai afetar os resultados e a sustentabilidade da Improfac. O SISCAP, adiantou, vai entrar com uma ação judicial através do seu departamento jurídico contra o processo de privatização da Improfac.